O Que Aconteceu Não Diz Que O Tempo Apague A Nossa História Porque Ainda É Tempo Pra Recomeçar Eu Só Sei Dizer Que Te Amo Te Amo Demais Eu Só Sei Dizer Que Te Amo Te Amo Demais Vem, Eu Não Quero Esse Jogo Novo Sem Você Eu Fico No Supongo Senta Aqui Pra Gente Conversar Aham Vem, Duas Vidas Numa Só Estrada É Amor E Não Quanto De Quarta Eu Nasci Pra Te Amar Vem, Eu Não Quero Esse Jogo Novo Vem, Duas Vidas Numa Só Estrada Vem, Duas Vidas Numa Só Estrada O Que Aconteceu Com Aquele Sentimento Cadê Aquele Brilho Do Teu Olhar No Teu Olhar Não Deixe Que O Tempo Acabe A Nossa História Porque Ainda É Tempo Pra Recomeçar Eu Só Sei Dizer Que Te Amo Eu Só Sei Dizer Que Te Amo Te Amo Demais Vem, Duas Vem, Duas Vem, Duas Vem Vem, Duas Vidas Numa Só Estrada É Amor Amor Tu me pagas, eu nasci pra te amar Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo no suco Sempre aqui pra gente começar Vem, tuas vidas numa só estrada É amor e amor de Deus Capos jogados no chão Só o que restou O amor muito mais que paixão Já se quebrou Quem dera na minha emoção Poder te juntar Colar, renovar o calor E te amar Não é força de expressão Querer sobreviver A vida não tem sentido Se não sentir você Volta que a chave da porta Sabes bem onde está Que é o cheiro no lençol que faz sonhar Saudade chega pra lá Não vou jogar pra perder Os cacos joguei no mar Pesão é quase prazer Saudade chega pra lá Não vou jogar pra perder Os cacos joguei no mar Pesão é quase prazer Cacos joguei no chão Só o que restou Só o que restou Volta que a chave da porta Volta que a chave da porta Sabes bem onde está Que é o cheiro no lençol que faz sonhar Saudade chega pra lá Não vou jogar praouver Não vou jogar pra perder Os cacos joguei no mar Pesão é quase prazer Saudade chega pra lá Não vou jogar pra perder Os cacos joguei no mar Pesão é quase prazer Saudade de chegar pra lá, não vou jogar pra perder Buscar que eu joguei no mar, visão é quase prazer Saudade de chegar pra lá, não vou jogar pra perder Buscar que eu joguei no mar, visão é quase prazer Saudade de chegar pra lá Foi você que me induziu a sedução Eu não tive intenção de pecar Quando aconteceu, foi pra lá de bom Pra que te culpar, menina O segredo Você é jovem e eu vejo demais Sem pensar, perco a tranquilidade Você tem querer, louca de prazer E eu te deixar na saudade Te amo tanto, me pega, me leva Seja como for, me põe no teu dedo Me faz teu ioiú Sem você comigo, é o pior cachego É vida sem vida, querida Sou força que cansa, covarde e medo Sou triste criança, sem o seu brinquedo A dor se adianta, sem os seus convidados E sem esperança, um pouco de medo Foi você que me induziu a sedução Eu não tive intenção, eu não tive intenção Eu não tive intenção de pecar Quando aconteceu, foi pra lá de bom Pra que te culpar, menina O segredo Você é jovem e eu vejo demais Nem pensar, perco a tranquilidade Você tem querer, louca de prazer E eu te deixar na saudade Te amo tanto, me pega, me leva Seja como for, me põe no teu dedo Me faz teu ioiú Sem você eu sou rico, é o pior cachego É vida sem vida, querida Sou força que cansa, covarde e medo Sou triste criança, sem o seu brinquedo A dor se adianta, sem os seus convidados E sem esperança, um pouco de medo Me pega, me leva, seja como for Me põe no teu dedo e faz teu ioiú Sem você comigo, é o pior cachego É vida sem vida, querida A dor se adianta, sem os seus convidados E sem esperança, um pouco de medo Sei que não tem preço Para o recorrer de uma paixão Tão linda Tão linda Faça o que puder Por um amor de fé Superando barreiras e finas Quando se ausentou A saudade apertou Se voltas pra mim Se voltas pra mim É gosto de pesca Eterno apaixonado Felizes, se abanduado a lado Salvando das marcas do passado Em tom de seresta, é gosto de festa Eterno apaixonado Sei que não tem preço para o recomeço De uma paixão tão linda Faço o que puder, por um amor de fé Superando barreiras de vida Quando o sol sentou, a saudade apertou Te voltas pra mim, bem-vinda Estarei alerta, com a porta aberta Pra provar que te amo ainda Felizes, se abanduado a lado Salvando das marcas do passado Em tom de seresta, é gosto de festa Eterno apaixonado Felizes, se abanduado a lado Salvando das marcas do passado Em tom de seresta, é gosto de festa Eterno apaixonado Em tom de seresta, é gosto de festa Eterno apaixonado Em tom de seresta, é gosto de festa Quem não chora a perda de um amor de verdade Quem esconde o querer na maior solidão Quem não chora a perda de um amor de verdade Quem esconde o querer na maior solidão Quem não chora a perda de um amor de verdade Quem esconde o querer na maior solidão Ei, curta a personalidade Pois quem entrega a saudade Só navega o sabor da ilusão Confesso, chorei há tempos atrás Por causa de alguém que amei demais Verdade de lei, mas não é rumo mais Caí no amor, perdi a paz Nos braços meus prometia Que jamais diria a Deus Louvou que nunca mentia Ao partir não disse a Deus Sinceramente, compadre Saudade já se perdeu Nasce a mais um samba novo Um novo amor nasceu Mas quem? Quem não chora a pena do amor? Quem não chora a pena do amor? E aí? Quem? Desconto o querer da maior Por que que tem? Quem? Dupla personalidade Pois quem pega a saudade Só navega o sabor da ilusão Confesso, chorei Há tempos atrás Por causa de alguém Que amem demais Que caia de lei Mas não é rumo mais Caí no amor, perdi a paz Nos braços meus prometia Que jamais diria a Deus Louvou que nunca mentia Ao partir não disse a Deus Sinceramente, compadre Saudade já se perdeu Na chama de um samba novo Que o amor nasceu Na chama de um samba novo O novo amor nasceu Na chama de um samba novo O novo amor nasceu Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Mas Checo, Checo, Era um boa praça, mas tomava cachaça e não era mole não Um burro arrumava voaça, arranjava desgraça para sua pobre viga Conceição Um dia, lá embaixo na praça, quase o mar da rolaça Um pobre coitado que falava mal do Coringão Logo chegou a polícia, Chico passou sem notícia Pois não quis entrar no camburão Logo chegou a polícia, Chico passou sem notícia Pois não quis entrar no camburão Bolacha daqui, bolacha de lá, ele baixinho folgado Resistia pra não se entregar Logo chegou o reforço e o patro-moço como apaiou Se o prontocou com uma teta e o louco, meu Deus que eu vou Nem tão nervoso Um desacate e uma agressão Nem o juiz, ele ezer, poderia lhe dar salvação Quatro meses de cana não é mole não Sem sua conceição Hoje o Chico na paz até de criança leva a decepção Lá 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 L Era mole não No morro Arrumava a burraça Arranjava a desgraça Para sua pobre negra construção Um dia Na invadir na praça Quase o mar da bolacha Um pobre coitado Que falava mal do seu mendão Logo chegou a polícia Chegou passou sem notícia Pois não quis entrar no camurão Logo chegou a polícia Chegou passou sem notícia Pois não quis entrar no camurão Bolacha daqui, bolacha de lá Ele bastiu folgado Desistia pra não se entregar Logo chegou o reforço E o pódio do moço O apanou Chupando socorro E perto do voo Meu Deus tomou Então levou Um desacato e uma agressão Nem o juiz de Eliezer Poderia lhe dar salvação Quatro beijos de cana Não é mole não Sem sua conceição Hoje o Chico Lamaça Até de criança leva a decepção Lá 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 L Que os pés Resgataram meus pés Da pior das marés Cristo Pés que me afastam De cada revés Da dor E do perigo Pés Da cabeça aos pés Irmão Dos meus ideais Teus pés Não abandonam jamais Os pés Sem abrigo Teus pés serão os meus pés Estarei contigo Onde der Ou não der Pé Teus pés serão os meus pés Estarei contigo Onde der Ou não der Pé É É preciso caminhar Com os pés no chão E alma nova Pé direito na educação A saúde A saúde Já está Com os pés na cova Bateu Bateu o pé Pra minoria devolver Cada tostão Que nos tirou Infunemente Sem abrigo Sem abrigo Não posso te querer enxergar Em que perigar O meio ambiente Onde os pés consigo fazer ressuscitar O bem-estar da nossa gente E os pés, resgataram meus pés Da pior das marés, misto Pés que me afastam de cada emés Pés da dor e do perigo És da cabeça aos pés Irmão dos meus filhais E os pés não abandonam jamais Os pés sem abrigo E os pés serão os meus pés Deixarei contigo Onde der ou não der pé E os pés serão os meus pés Deixarei contigo Onde der ou não der pé É, é preciso caminhar Com os pés no chão E alma nova Pé direito na educação A saúde já está com os pés na cola Batendo o pé pra minoria devolver Tanta doção que nos tirou impunemente Sem que os pés não possam sequer enxergar Em que pé está o meio ambiente Com o despeço contigo Até ressuscitar O bem-estar da nossa gente Teus pés Teus pés Nunca mais Hoje eu me recuperei Quero paz Ficar com a sorte outra vez Jamais Vivendo a margem da vida Afavorei a cidade Quase perdi a saúde e a mocidade Vivendo a margem da vida Fora da realidade Quase que vi o meu filho Quem me ensinou já morreu Um 7 e 1 de medalha Que desmalando fui eu Parei e joguei a toalha Quem me ensinou já morreu Um 7 e 1 de medalha Rei dos malandros fui eu Parei e joguei a toalha E a justiça dos homens Que escrevi lhes traçalha Mas a justiça divina De ser gritada E não falha Em todas as suas cobranças Nunca perde uma batalha Aí que esquece demais Te dá mal e se atrapalha Quem me ensinou já morreu Um 7 e 1 de medalha 7 e 1 de medalha Rei dos malandros fui eu Parei e joguei a toalha Quem me ensinou já morreu Um 7 e 1 de medalha Rei dos malandros fui eu Parei e joguei a toalha Nem sonhar Nem sonhar Nem sonhar Mas a culpa não me passei Nunca mais Hoje me recuperei Quero paz Brincar com a sorte outra vez Jamais Viver na margem da vida Afavorei a cidade Quase perdi a saúde e a mocidade Viver na margem da vida Fora da realidade Quase que viu meu filho No jardim da saudade Quem me ensinou já morreu Um 7 e 1 de medalha Rei dos malandros fui eu Parei e joguei a toalha Quem me ensinou já morreu Um 7 e 1 de medalha Rei dos malandros fui eu Parei e joguei a toalha O que vi na deventude Foi tudo fogo de palha Então mudei de atitude Abandonei a navalha Hoje aceitei minha trilha Sou malandro aposentado Virei chefe de família Muito honesto e respeitado Que me ensinou já morreu Um 7 e 1 de medalha E dos malandros fui eu Parei e joguei a toalha Muita gente não entendeu Que essa vida é canada E até agora você não aprendeu Como acertar sua toalha Poder viver como eu Gente paraíso é a foralha Se me ensinou já morreu Um 7 e 1 de medalha Eu vou até dizer que balançou Parei e joguei a toalha Muita gente não entendeu Que essa vida é canada E você não acha Você não acha Genial, de noite, de dia, de dia com arte Excessos do mal, em toda parte E todo o cordel, cumpre seu papel Contra de partida, é comunicação E é, de mão em mão, morte ou vida Tereza, princesa, madrinha do ar Internet presa, terás de voar Não podes parar, nem tua jornada Pra nos proteger, oh bem amada Tereza, ensina o tempo correr O tempo que resta no meu padecer Tereza, ilumina a conspiração E traz minha libertação Tereza, princesa, divinal Vai bem na defesa, genial De noite, de dia, de dia com arte Excessos do mal, em toda parte E todo o cordel, cumpre seu papel Contra de partida, é comunicação E é, de mão em mão, morte ou vida Tereza, princesa, madrinha do ar Internet presa, terás de voar Não podes parar, nem tua jornada Pra nos proteger, oh bem amada Tereza, ensina o tempo correr O tempo que resta no meu padecer Tereza, ilumina a conspiração E traz minha libertação Tereza, ensina o tempo correr O tempo que resta no meu padecer Tereza, ilumina a conspiração E traz minha libertação Tereza, ilumina a conspiração E traz minha libertação Eu disse, essa nega me deu Essa nega me deu Um maior prejuízo Eu lhe dei uma surra de abraços e beijos Pois era preciso Essa nega me deu Um maior prejuízo Eu lhe dei uma surra de abraços e beijos Pois era preciso Era a imagem do cão Do meu capato fez uma fogueira E pegou meu violão Vendeu meu disco de João Nogueira Botou meu nome na boca do sábado Mossego na minha gravata Isso é uma corpeira Botou tudo o que ela me fez Soltou meu canal de estimação Fez o rastro do meu gato Da bandeira de merrão Ela fez pano de prato Soltou meu canal de estimação Fez o rastro do meu gato Da bandeira de merrão Ela fez pano de prato Ela fez pano de prato E essa nega me deu Essa nega me deu Um maior prejuízo Eu lhe dei uma surra de abraços e beijos Pois era preciso Essa nega me deu Um maior prejuízo Eu lhe dei uma surra de abraços e beijos Pois era preciso Era a imagem do cão Do meu capato fez uma fogueira E pegou meu violão Vendeu meu disco de João Nogueira Botou meu nome na boca do sábado Tô cego na minha gravata Isso é uma fogueira, doutor Quase que ela me mata Meu nome na boca do sábado Tô cego na minha gravata Isso é uma fogueira, doutor Quase que ela me mata Essa nega me deu Essa nega me deu Um maior prejuízo Eu lhe dei uma surra de abraços e beijos Pois era preciso Essa nega me deu O maior prejuízo Eu lhe dei uma surra de abraços e beijos Pois era preciso O senhor vai relevar Esse papo de chagrês Depois que ele contar, doutor Tudo que ela me fez Soltou meu canal e me enche uma ação Fez o rastro do meu gato Da bandeira do merrão Ela fez pano de prato Soltou meu canal e me enche uma ação Fez o rastro do meu gato Da bandeira do merrão Ela fez pano de prato Essa nega me deu Essa nega me deu Um maior prejuízo Eu lhe dei uma surra de abraços e beijos Pois era preciso Essa nega me deu Essa nega me deu Um maior prejuízo Eu lhe dei uma surra de abraços e beijos Pois era preciso Essa nega me deu Uma vez pra você meu bem Um maior prejuízo Eu lhe dei uma surra de abraços e beijos Pois era preciso Ela na janela Eu no meu portão Trocavamos olhares Em meio a solidão Ela na janela Eu no meu portão Trocavamos olhares Em meio a solidão Solidão maltrata Machuca e faz sofrer Ela me olhando Me deixa pensando O que fazer E a rua no meio Viragem de solidão Ela na janela Eu no meu portão E a rua no meio Viragem de solidão Ela na janela Eu no meu portão Força da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha boa E a moça da minha boa Ela na janela Eu no meu portão Trocavamos olhares Em meio a solidão Ela na janela Eu no meu portão Trocavamos olhares Em meio a solidão Solidão maltrata Machuca e faz sofrer Ela me olhando Me deixa pensando O que fazer E a rua no meio Viragem de solidão Ela na janela Eu no meu portão E a rua no meio Viragem de solidão Ela na janela Eu no meu portão Ei, moça da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha boa Ei, moça da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha boa Solidão maltrata Machuca e faz sofrer Ela me olhando Me deixa pensando O que fazer E a rua no meio Viragem de solidão Ela na janela Eu no meu portão E a rua no meio Viragem de solidão Ela na janela Eu no meu portão Ei, moça da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha boa Ei, moça da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha boa Ei, moça da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha boa Ei, moça da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha boa Ei, moça da lua Ei, moça da lua Me dá força pra ganhar Samba no samba de roda Roda de samba, sinhá Sinhá, samba de roda Sinhá, roda de samba Sinhá, samba de roda Sinhá, sinhá Roda de samba Simhá, samba de roda Simhá, sinhá Simhá, samba de roda Simhá, samba de roda Simhá, sinhá Simhá, roda de samba Meu Deus do céu é quem sabe Me ajuda quem merecer Sou na terra o que mereço A regra do bom viver Não sigo os mandamentos Mas sigo a perfeição Quem é que não tem pecado Nesse imenso mundo cão Quem é que não tem pecado Nesse imenso mundo cão Quem é que não tem pecado Nesse imenso mundo cão Sinhá, sinhá Samba de roda Sinhá, sinhá Roda de samba Sinhá, sinhá Samba de roda Sinhá, sinhá Roda de samba Eu vim da roça, menino Da roça eu vim pra sambar Sambar de samba, de roda Roda de samba, sinhá Eu vim da roça, menino Da roça eu vim pra sambar Samba do samba, de roda Roda de samba, sinhá Sinhá, samba de roda Sinhá, sinhá Roda de samba Sinhá, samba de roda Sinhá, sinhá Roda de samba Levantei poeira Levantei poeira brava Buscai a minha intenção Meu sonho já deu a sangue Encharcando o coração E pra não ser derrotado Eu lutei como ninguém Alcancei meu ideal Bem ou mal, só fiz o bem Alcancei meu ideal Bem ou mal, só fiz o bem Mas alcancei meu ideal Bem ou mal, só fiz o bem Sinhá 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 Samba de roda Sinhá Sinhá Roda de samba Sinhá Samba de roda Sinhá Sinhá Roda de samba Meu Deus do céu é quem sabe, ajuda quem mereceu Sou na terra do mereço, a regra do bom viver Não sigo os mandamentos, mas sigo a perfeição Quem é que não tem pecado, nesse imenso mundo cão? Quem é que não tem pecado, nesse imenso mundo cão? Quem é que não tem pecado, nesse imenso mundo cão? Sima, samba de roda, sima Sima, roda de samba Sima, roda de samba Sima, samba de roda, sima Obrigado.